Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, saudade do nosso encontro aqui. Hoje vai rolar mais uma receitinha e já adivinhou o que vai ser hoje? Uma delícia de maracujá, maravilhoso! Tenho certeza que vamos agradar muita gente aí. E a receitinha é bem facinho. Vou dar duas receitinhas de maracujá. Já separei os nossos ingredientes que vamos usar aqui hoje e apenas vamos estar utilizando somente o liquidificador. Olha que bacana! Vou passar a receitinha aqui para vocês, mas antes eu gostaria de perguntar a vocês. Você já é inscrito no meu canal? Se não for, corra lá se inscrever. Faça parte da nossa família Rosa Pimenta e ative o sininho. Assim, com certeza, vocês não vão perder nenhum vídeo que eu estarei colocando aqui. Ah, e também compartilhe esse vídeo. Assim, com certeza, vamos estar ajudando mais pessoas aí com mais diquinhas, com mais receita. Com certeza, muita gente vai gostar de ver os nossos vídeos por aqui. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a nossa receita. Vou dar passo a passo tudo como vai ser feita as nossas duas delícias de maracujá e os ingredientes que vamos usar por aqui. A primeira receitinha dessa delícia de maracujá, vamos estar utilizando três caixinhas de gelatina de maracujá, vamos estar utilizando duas polpas de maracujá médio e duas caixinhas. Eu estou usando zero lactose de creme de leite, mas vocês podem estar utilizando o que vocês tiverem aí. E um maracujá, uma polpa apenas de um maracujá, eu reservei aqui para a gente fazer uma caldinha para a gente decorar a nossa delícia de maracujá. Depois dela ficar pronta, pessoal. E aqui, para a nossa outra receita, a gente vai estar utilizando quatro polpas de quatro maracujá médios. Aqui eu tenho um litro de chantilinha amélia, mas eu vou estar utilizando somente 400 ml, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Também estou usando zero lactose, mas vocês podem estar utilizando o que vocês tiverem aí em casa. Não vai mudar em nada a receita. É que eu tenho essas aqui, então eu vou usar o que eu tenho aqui. E vou estar utilizando somente o liquidificador. É bem simples de fazer. Vou fazer passo a passo aí com vocês e com certeza vai agradar muita gente. Porque além de delicioso, com certeza o maracujá, essa sobremesa calma qualquer um, né? Olha quanto maracujá, olha que delícia. Bora fazer a nossa receitinha? Segue comigo aí, passo a passo. Com certeza você vai se apaixonar hoje pela nossa receitinha. É bem facinho de fazer. Vai poucos ingredientes e agrada a família toda. Bora fazer então. Olha, voltei aqui para mostrar aqui para vocês. Aqui eu já adicionei aqui nessa tigela uma caixinha de gelatina de maracujá. E vou adicionar 300 ml de água bem quente. A água tem que estar bem fervendo. Ela não vai água fria. Ela só vai somente a água fervendo. E a gente vai estar adicionando aqui junto as polpas de maracujá. Somente as duas polpas que a gente reservou para essa receita. E vamos levar ela na geladeira. Mas vocês vai acompanhando aí passo a passo. Agora que a gente já mexeu a nossa gelatina com a água fervendo. E já olha, tem que estar assim ó. Não pode deixar nenhum gruminho da gelatina. Agora a gente vai estar adicionando as duas polpas dos dois maracujá que a gente reservou para essa receita. A gente vai estar adicionando aqui junto. Olha, agora eu voltei para mostrar aqui para vocês. Fica assim na nossa forma. Agora eu vou levar na geladeira para ela ficar bem firme. A nossa gelatina. Aí daqui uns 30 minutos a nossa gelatina vai estar bem firminho. Aí a gente vai seguindo com o segundo passo da nossa receitinha. Que é bater no liquidificador as duas caixinhas de gelatina de maracujá com as duas caixinhas de creme de leite. E vamos colocar aqui em cima e voltar levar para gelar. Para depois a gente desenformar essa delícia de maracujá. E fazer a nossa caldinha para colocar em cima. Vai ficar divino. E vocês vão seguindo passo a passo aí comigo. Viu como é facinho de fazer essa receita? Bora fazer aí pessoal. Voltando novamente. Agora que a gente vai ter que esperar a meia hora para que a nossa sobremesa ela fique um pouco firme. Vamos dar sequência a nossa segunda sobremesa de maracujá. Então aqui eu já tirei daquela caixa de um litro de chantilinha média. Eu tirei 400 ml. Que é o que a gente vai estar utilizando aqui para a nossa sobremesa. E vou estar colocando o primeiro chantilinha batendo aqui no liquidificador para ele ficar firme. Aí eu vou acrescentar a nossa polpa de maracujá, o nosso creme de leite e o nosso leite condensado. Aí é só bater tudo e colocar no refratário ou numa forma e levar para gelar. Esse é bem mais simples. Mas eles tem que ficar depois de ter batido pelo menos umas 3 horas na geladeira. Para que ele também fique bem firminho. Mas vale muito a pena. Eu vou fazendo passo a passo e mostrando aí para vocês como é que eu vou fazer tudo por aqui. Olha pessoal. E tem que ficar nessa textura o nosso chantilinha. Bem firminho. Olha. 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 Ele fica até difícil para sair da colher. Depois que a gente bater, que ele estiver bem firminho, agora a gente vai acrescentar a nossa polpa de maracujá e vamos voltar a bater. Vamos colocando um a um e batendo para ficar bem cremosa a nossa mousse de maracujá. Vai ficar uma delícia essa mousse, pessoal. Agora aqui dentro do nosso copo do liquidificador eu já acrescentei a nossa polpa de maracujá junto com o chantilinha amélia e vou voltar a bater e vou mostrando aí para vocês. Agora aqui eu já bati o nosso chantilinha amélia que já estava feito o chantilinha que a gente bateu para ficar bem firminho junto com as polpas de maracujá. Agora eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite e a caixinha de leite condensado e voltar a bater novamente. Agora aqui eu coloquei o creme de leite, o leite condensado e vou voltar a bater tudo aqui novamente. Vamos ver como é que vai ficar a nossa mousse de maracujá por aqui. Agora a gente vai colocar aqui nesse refratário. de vidro, vamos levar na geladeira por aproximadamente 3 horas, esperar gelar. Se o refratário de vocês não tiver tampa, pode colocar um prástico filme também e leva para a geladeira. Daqui 3 horas eu vou estar tirando e mostrando para vocês o resultado de como fica tudo por aqui. Vamos também com uma colher, deixa assim ó, ele bem lisinho, ele bem bonito assim, para a nossa sobremesa ficar bem bacana. Aí é igual eu falei, coloca um plástico filme ou se tiver tampa, tampa e leva para gelar por aproximadamente... Olha que lindo que ele ficou aqui no nosso refratário e olha quanto dá a nossa receita. Esse é uma mousse de maracujá e aquela primeira receita que a gente está fazendo, que ainda a gente vai voltar para finalizar ela, é uma delícia de maracujá. Aí vocês falam aí para mim, qual dos dois vocês preferem aí, tá bom pessoal? Vamos acompanhando passo a passo aí comigo aí. Olha, agora ó, as duas caixinhas já está aqui ó, com a água fervendo né, que eu coloquei aqui com 200 ml de água fervendo. Olha, ela já está, ó, já saiu todos os gruminhos da gelatina. Agora eu vou estar adicionando aqui no copo e adicionando essas duas caixinhas de creme de leite e vou estar batendo e mostrando aí. Agora a gelatina já está aqui no copo do liquidificador, eu vou estar adicionando as caixinhas de creme de leite. Já coloquei uma caixinha, agora a gente vai estar adicionando a segunda caixinha. E vamos estar batendo para a gente ver a delícia que vai, olha que lindo, olha só assim já está lindo. Agora vamos bater para a gente ver. Agora, olha, olha que lindo que ficou. Já bateu aqui né, a nossa gelatina com as duas caixinhas de creme de leite, agora a gente vai estar colocando na nossa forma e levando novamente na geladeira. Ah, mas tem um segredinho, agora eu vou mostrar aqui para vocês. O segredinho, a gente tem que colocar a nossa massinha aqui ó, para ela ir distribuindo por igual. Se a gente for querer jogar em cima da nossa gelatina, pode ser que ela fure, né, por mais que ela está firme, mas ela pode acontecer de furar. Então a gente vai fazendo assim, a gente usa esse meio da nossa forma para jogar, para não ter perigo de estragar a nossa sobremesa. Agora a gente vai levar na geladeira por três horas, para a gente desenformar ela e para a gente colocar a nossa decoração com a nossa calda. Para vocês verem como é que vai ficar essa delícia de maracujá. Para vocês verem como é que vai ficar essa delícia de maracujá. Olá pessoal, voltei finalizando aqui a nossa sobremesa deliciosa de maracujá que a gente fez hoje por aqui. Olha que delícia esse mousse de maracujá, como ficou lindo aqui nessa travessa. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, está bem geladinho, ficou três horas na geladeira. E aqui, aqui está o nosso mousse e aqui está a nossa delícia de maracujá, que também ficou três horas na geladeira. Agora eu joguei essa calda que a gente tinha feito, já desenformei como eu estava mostrando para vocês, também ficou três horas aqui na geladeira. Tem bastante caldinha aqui dentro, ó, maravilhosa. A calda rende bastante e fica muito lindo o nosso prato. Olha que lindo que ficou, pessoal. Olha como ficou essas duas sobremesas, facinho de fazer de maracujá, que com certeza vai agradar toda a família aí. Não deixam de fazer. Com certeza vocês vão adorar. E vocês viram como faz rapidinho? O tempo maior é de ficar na geladeira, mas para, no caso, fazer ela mesma, a receita, o preparo dela é bem rápido, bem simples e vai pouco ingredientes. Espero que com esse vídeo, pessoal, eu esteja ajudando demais vocês. Por isso que eu sempre trago essas receitinhas práticas, que vai poucos ingredientes, que é bem facinho de fazer, porque com certeza a gente vai estar agradando muita gente aí. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui num pratinho, eu vou cortar para vocês verem como que ficou aqui, maravilhoso, ficou bem firminho. Eu vou estar cortando no pratinho para mostrar para vocês como é que ficou a nossa sobremesa. Olha, agora eu voltei aqui, olha como ele ficou no prato, olha como fica alto e olha que legal com essa caldinha. Olha que bacana e olha como ficou, né? Essa delícia, essa delícia de maracujá ficou perfeita e essa mousse de maracujá também ficou muito gostosa. Olha como ela fica. E se vocês quiserem acompanhar com a caldinha também, eu fiz até uma opção aqui para quem quiser com caldinha também. Como eu fiz bastante caldinha, tem como também comer com caldinha ou chocolate ou somente ela assim também, que ela fica perfeita. Olha que delícia. E aqui está a nossa delícia de maracujá com a nossa caldinha e olha a altura que ela fica. Ela fica bem firminha, é uma delícia, bem geladinha e com certeza vai agradar muito. E querendo também, pessoal, agradecer vocês por todo o carinho. Espero que vocês tenham adorado esse vídeo, porque amanhã tem mais vídeo aí. Vocês não deixam de se inscrever se vocês não é inscrito, de curtir, de dar um joinha. E obrigado por todo o carinho de vocês. Obrigado por vocês assistirem o meu vídeo até o final. Que Deus o abençoe demais. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.